Aceitar-se com amor incondicional não fará você cair no ego ou permanecer em velhos padrões. De fato, quando você não está em resistência a si mesmo, cria as condições de segurança necessárias para sua própria cura, crescimento e expansão. Não é hora de você manter o espaço que suporta sua própria evolução consciente. Arcanjo Gabriel